Uma professora foi detida depois de agredir uma estudante de 16 anos dentro de uma escola estadual em Alvorada do Sul, no norte do estado. O vídeo mostra a confusão na sala de aula. Segundo testemunhas, a professora dá aulas na rede municipal e entrou na escola para tirar satisfações com a adolescente que teria brigado com a filha dela. A professora foi encaminhada pela polícia militar à delegacia de Bela Vista do Paraíso. Segundo a Polícia Civil, ela assunou um termo circunstanciado de lesão leve e foi liberada. Em nota, a Secretaria de Educação de Alvorada do Sul lamentou o ocorrido e diz que aguarda uma notificação oficial para tomar as medidas cabíveis.